7 mil, 8 mil RPM 100, 200, 8, 8 8, 8, 100, 200, galerinha Lamborghini Galhardo Superleggera LP570-4 Um carro de 570 cavalos, motor V10 5.2, galera 55 kg de torque e pesa aproximadamente seus 1.430 kg É isso mesmo que estamos falando, rapaziada Trouxemos para vocês o famoso Lamborghini Um carro ícone da história, modelo 2011 Que faz um regaço de som com o seu famoso V10 5.2 litros, galera E no quadro de hoje, trouxemos essa raridade para gravar os tempos do carro Medir os 100 a 200 e entrar para o ranking no final deste vídeo Então a ideia é falar um pouco do carro para vocês Deixar na ficha técnica e ver o que realmente faz Este carro aqui, das antigas Para comparar com outros modelos que já gravamos também Como o R8, que tem o mesmo motor Já gravamos o R8 da mesma geração dessa Lamborghini E é até legal fazer um comparativo entre pesos e aerodinâmica, né galera Então, trouxemos por mais curiosidade mesmo E ver o que vira aí de 100 a 200 E vocês terem uma base Como estão os carros de hoje em dia Lá no ranking, comparando com os carros rápidos, né O que a tecnologia está trazendo de temporais de 100 a 200 Comparado com um carro que é histórico, lenda aí Um carro de design italiano, meus amigos Aquele carro que faz onde você passa Rouba a cena, quebra o pescoço da galera mesmo Então, vamos mostrar um pouco do carro Aproveitar que estamos com essa beldade Mas antes de começar este vídeo Quero fazer um agradecimento especial Ao nosso amigo Tales da G Motors Onde nos disponibilizou o carro para fazer esta gravação lenda aqui Tá rapaziada? Fica o arroba aí dele então E agradecer mais uma vez Porque se não fosse vocês que trouxessem os carros para nós Nós não conseguiríamos gravar esses conteúdos Então, gratidão demais aí A vocês que gostam do nosso canal e nos apoiam E se você tem um carro e quer trazer Chama a gente lá no Instagram Que vamos responder todos vocês, tá galera Então chega mais, vamos mostrar uns detalhes do carro Começando pelo esse belíssimo design Os italianos fazem carros de chorar realmente Como as Ferraris, né Inclusive tem uma 458 ali, ó Dá uma olhada, seus parmitos Que acabamos de fazer os tempos do carro também Vai ser uma comparação bacana Num V8 aspirado para um V10 Carros praticamente da mesma época, né galera Mas isso vocês vão ver em outros vídeos A gente veio aqui nessa pista Aqui em Franca Para fazer os testes e vídeos de chamadas Para o próximo Meia Milha Race 100 200 Que será a maior edição da história Que já fizemos da corrida Meia Milha Race 100 200 Uma pista de 2 km Onde já fechamos o contrato E vai rolar no dia 18 de novembro Aqui em Franca, galera Quer garantir o ingresso de vocês? Pois é limitado? Entra lá no nosso Instagram Arroba Race 100 200 O link vai estar na Bill Não perca por nada E já fique com o Flyer aí ao lado E a seguir vamos mostrar os testes que fizemos Com os dois carros aqui na pista Mostrando a qualidade Porque a pista foi testada e aprovada, meu Play Sem mais delongas Já bora para o que interessa Galera, essa configuração Ela não vem com os freios de cerâmica, tá? Mas vem com as pinças aqui Seis pistões Lamborghini Roda da Super Ledeira E ela vem com as medidas na dianteira, galera 2, 3, 5, 35 Aro 19 na dianteira E na traseira, galera Tá calçado com os pneus aqui, ó 2, 9, 5, 30 Roda 19 Freios grandes também Quatro pistões as pinças E ainda tem a parte do freio de mão Que é uma pinça separada O legal que é dessa Da Super Ledeira Comparado às outras galharas É que ela vem com muitos detalhes em carbono Dá uma olhada aqui Legal aqui O lipo em carbono Os adesivos da Super Ledeira Na porta Entrada de ar LP 570-4 O que significa Que ela traçou nas quatro rodas E vamos mostrar já O interiorzão, galera Se liga nas portas Tudo fibra de carbono Galera, esse aqui vale muito Para mostrar para vocês Alcinha aqui Para puxar as portas Maçaneta em fibra de carbono É um carro bem cru Vamos dizer no interno Não tem muitas coisas, né? Porque é focado para a pista Então é carbono espalhado E alcântara também Chega mais Vou mostrar os bancos Que são em concha também Ele não é reclinável Ele só tem o ajuste Para ir para frente Para trás Mas todo em alcântara E as costuras brancas Assim, configuração excepcional Além do seu console central Todo em fibra de carbono Alcântara no volante Carbono no volante Carbono no painel Alcântara no painel Assim, galera Que carro lindo E além de você curtir Um carro desse, né? Todo esportivo É você ver o design dele O interior do carro A tocada do carro O V10 berrando atrás de você Assim, é um carro Muito bacana Para você ter Que eu saiba Esse carro está na venda Na Gmotors Então, interessados Pode chamar No Instagram A Gmotors Lá, rapaziada Retrovisor também Com o seu design Belíssimo Um fibra de carbono A frente também Do carro é bandida Tem cara de mal, né galera? Esses LEDs aí Um carro bem empregado Tem lift system Ou seja, ele sobe abaixo Para passar em locais baixos Né, galera? E mostrar também A parte traseira Do carro Que é o que mais rouba cena Onde vamos ver a usina O famoso V10 E, antes de chegar lá Até o aerofólio Fibra de carbono aqui A tampa também Do motor Fibra de carbono E a tampa do motor Né, no caso Em vidro Que você consegue ter acesso E enxergar aí O V10 de respeito Lamborghini Mostrar a traseira Na dela com o leap De carbono E é isso, galerinha Esse carro está 100% original Talinho? Está bem por cima Tem por cima E escape Só escape Só escape Coletor original Coletor original Então, uma coisa Para você falar aí No vídeo Pode falar 11 mil caras É a mais nova do BR É, isso é legal Então, ele é que é o Tales Galera, da Gmotors Que trouxe aí o carro Para a gente Ele veio junto aí Para fazer os testes Na pista conosco Falando nisso O que você achou da pistinha? Esse evento Vai bugar tudo, rapaziada Obrigado, irmão Galera, o pai aqui Não para, tá? Eu fico na luta Para tentar achar A melhor pista sempre Porque eu sou piloto Estou sempre buscando inovar Querendo trazer cada vez mais O esporte para o Brasil Trazer lugares novos Na região mais próxima De cada pessoa Então, a ideia É sempre estar mudando Enfim, galera Estou dando sangue aí Viajando, testando Gastando tempo Dinheiro Tudo isso Para tentar trazer o melhor Para vocês Então, conto com todos vocês Aqui No nosso Sexta edição de Miami Então, legal A dica que ele deu ali Para falar É um carro muito novo 100% original Vamos comparar com outros carros Como a Ferrari Aspirada O R8 Da época Enfim Entre muitos carros Que já gravamos No nosso canal É só vocês assistirem Os episódios para trás Se você não conhece ainda Já deixa o seu like Se inscreva E faz aquele Netflix Aí no YouTube A noite, rapaziada Então, sem mais delongas Bora para o que interessa Race Channel O canal Race de verdade Tamo junto Valeu Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Lamborghini Gallardo Superlegreira Meus amigos 7.000 8.000 RPM 100.000 100.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 100.000 Galerinha Print não Para vocês Aí A ideia era só Ter um tempo Mesmo Do carro De 100.000 Não quis Sair Esmiriliano De primeira Marcha E aqui estamos Hoje Para fazer o teste Da pista De meia milha Onde vamos fazer O nosso Sexta edição De meia milha Race 100 200 A edição mais top Da história Que vai acontecer Aqui no aeroporto De franca De franca Galera Os ingressos Serão Limitados E as inscrições Também Então não perca Tempo Garanta o ingresso De vocês Aqui no link Da Bill No nosso Instagram Galerinha Vamos lá Terceirinha Terceirinha 100 200 Subindo 9.0 Eu saí Mais ou menos A 100 km por hora Que carro gostoso Hein galera Pra brincar Ansioso Cara Eu nunca vi uma pista lisa Igual essa Velho Você tá de brincadeira Irmão Vamos lá Prairia Também as Ser ca principles Transcrição e Legendas por Quintena Coelho